Seguinte, ó, o Flaviano pergunta Você contou brilhantemente a história desse jogo Contra o Palmeiras Flaviano, mandou um superchat, palmas pra ele aí Valeu, Flaviano Todo superchat, seu leio por aqui Mandou aqui, ó O Romário fala que você é o melhor técnico que ele já teve Aí eu pergunto Baixinho é o melhor atacante que você já treinou? Não tá falando nada demais, hein Não, né? Já falei por ele, para de puxar meu saco Olha, preste atenção Ele realmente é diferente, com uma camisa 9 Um homem de dentro da área Mas, porra, eu teria Fazendo uma ingratidão Se eu não falasse dos outros centroavantes Que passaram na minha vida Se eu não falasse de Roberto Dinamite Se eu não falasse de De Abreu Se eu não falasse de Túlio De Edmundo De Renato Gaúcho É De Ézio, Super Ézio Só assim, né? Porra, eu só conheci de negócio bom, cara Que o Baixinho É que esse Baixinho danado Aonde ele ia e queria me levar, porra Eu não dava a mesma coisa Falei, agora eu não quero você também mais não, cara Dá um tempo Chega Mas ele era É infernizado A bola procurava, eu falei agora A bola procurava ele É impressionante E tem outro centroavante Que eu gostaria de ter trabalhado Jogadores de ataque Com o Anzico Não posso esquecer Trabalhei com o Tita Com o Bebeto Porra, se eu começar a lembrar aqui Você não vai parar É... Tem um também Que no outro dia Eu não falei o nome dele Ele, cara, veio me ligar, rapaz Porra, tu lembra de todo mundo? Não lembra de mim não, né? Como é que era o nome dele? É que é muita gente boa Vou lembrar Não, é muita gente É muita gente Na Bahia É... Porra, eu tive muitos jogadores É, em Souza Caveirão depois O Souza O Bina O Bina O Bina Começava a rodar Tardelli, né, também Tardelli, também Deu o gol do título No Flamengo, é Me deu o gol do título É...